Fleire FLR, nesse vídeo aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre essa incrível criptomoeda, quem são seus fundadores, como a Fleire é protegida, o que é Fleire FLR, onde comprá-la, tudo isso você vai ver aqui e dados ao vivo você vai ver o preço, o supply máximo e muito mais, mas antes inscreva-se, deixe seu like e assista, confira esse vídeo até o finalzinho porque isso é muito importante para os seus investimentos. Vamos começando com os dados ao vivo, muitas pessoas entram aqui para saber o supply da criptomoeda e muito mais, a posição dela, capitalização de mercado, o preço ao vivo do Fleire FLR hoje é de 1 centavo de dólar, está chegando a 1 e meio aí, com o volume de negociação nas últimas 24 horas de 4 milhões e 752 mil e 1 centavos de dólar, o Fleire caiu hoje de cerca de 3,9%, então aproximadamente 4% de queda nas últimas 24 horas e na classificação atual do CoinMarketCap ele está em 81º colocado, com uma capitalização de mercado ao vivo de 652 milhões e 743.226 dólares e tem um supply circulante de 46.423.614.977 FLR, com o fornecimento máximo, o supply máximo de FLR, o Fleire não está disponível e se você gostaria de saber quais são as principais corretoras para você comprar e negociar seriam a Bybit, a BTCC, a OKX e a Digifinex e também a Blue Fly, Blue Fly e também se você quiser abrir sua conta lá na Gate Hill para negociar essas e demais criptomoedas, tem um link aí na descrição e vamos para uma das perguntas mais importantes aqui do canal, o que é Fleire FLR? Normalmente com essa pergunta você acaba decidindo se vai comprar ou não a criptomoeda. A Fleire é uma camada 1 baseada em EVM com o objetivo de tornar a blockchain mais útil, dando aos desenvolvedores acesso descentralizados a dados de alta integridade de outras cadeias e da internet. Isso permite novos casos de usos e moedas de monetização, permitindo que os DAPPs atendam a várias cadeias por meio de uma única implantação, o que torna o Fleire único. Antes você se precisa se inscrever no canal e deixar seu like. O Fleire desenvolveu dois protocolos de interoperabilidade nativos que facilitam a aquisição descentralizada e on-chain de dados de blockchain, séries temporais e API Web 2. Os protocolos são protegidos pela própria rede, com provedores de dados descentralizados e independentes, incentivados a fornecer dados precisos. Isso ajuda a o Fleire a minimizar os riscos para usuários e desenvolvedores. O State Connecto adquire com segurança informações de eventos e de outras blockchains e da internet para serem usadas em contratos inteligentes no Fleire. Ele adquire esses dados de forma segura, escalável e descentralizada, com um conjunto de provedores de atestado independentes, precisando chegar a um consenso sobre a validade de um evento antes que as informações possam ser disponibilizadas para DAPPs na rede. O Fleire Time Series Oracle, FTSO, utiliza a estrutura de rede para fornecer preços e séries de dados altamente descentralizados para DAPPs, com o Fleire, sem depender de provedores de dados descentralizados. Ao fornecer acesso confiável a preços de criptomoedas, informações detalhadas de transações de outras cadeias e dados de eventos web 2, o Fleire permite que os desenvolvedores criem aplicativos que podem fornecer mais utilidade a um grupo maior de usuários. Para que serve o token Fleire FLR? O FLR é um token nativo, usado para pagamentos, taxas de transação para evitar ataques de spam e staking em nós validadores. O FLR também pode ser encapsulado em uma variante ERC20, WFLR. Os tokens WFLR têm várias funções. Eles podem ser delegados a provedores de dados FTSO, por exemplo, ou usados para participar de governança. Esses dois usos não são mutuamente exclusivos e não impedem que os tokens sejam usados em outros DAPPs compatíveis com EVM e contratos inteligentes no Fleire. O Rapid FLR WFLR pode ser cunhado depositando tokens FLR nativos em um contrato inteligente e retirando o WFLR sem cunhado. Uma rápida pausa para falar das novidades que está acontecendo agora na Gate.io. Abra seu aplicativo agora porque a Gate.io listará Hamster Combate HMSTR. Gate.io vai começar a negociar Hamster Combate em 26 de setembro de 2024. O horário específico de início da negociação será anunciado adicionalmente assim que confirmado. Negocie Hamster Combate sem taxas. O jogo de cliques baseado no Telegram, Hamster Combate anunciou que listará seu token HMSTR na TOM em 26 de setembro e fará airdrop de tokens HMSTR, que é o do Hamster Combate. A Gate.io Earn fará o quiz no Hamster Combate para compartilhar prêmios HMSTR de até 5 mil dólares. Faça o quiz aí para garantir seus pontos e participar. Com uma olhada também clique no link que você vai participar desses airdrops de Hamster Combate no link que está aqui na descrição. Quantos tokens FLR estão em circulação? A rede principal Genese of Flare ocorreu em 14 de julho de 2022, seguida pelo evento público de distribuição de tokens TDE em 9 de janeiro de 2023. A oferta total disponível na Genese era de 100 bilhões de FLR, dos quais 12 bilhões de FLR estavam já em circulação, imediatamente após o TDE. A distribuição pública de tokens continua por 36 parcelas mensais, fornecendo um total de 28.524.921.372 FLR para a comunidade. O Flare é uma rede inflacionária com 10% da oferta circulante cunhada no ano 1. Esses FLR recém-cunhados são fornecidos aos provedores de dados Flare Time Series Oracle e aos detentores de tokens, que delegam a ele 70% para garantir o fornecimento descentralizado de dados e preços para a rede. Validadores 20% e provedores de atestado State Connector 10%. Uma curiosidade que eu gosto muito de saber nas criptomoedas é quem são os fundadores. Então quem são os fundadores do Flare FLR? Antes você precisa se inscrever no canal e deixar seu like. O Flare foi fundado por Hugo Fillon, Cian Hoon e Dr. Nairi Usher, agora CEO, CTO e cientista-chefe, respectivamente. Eles se conheceram enquanto estudavam Aprendizado de Máquina na University College London, compartilhando um interesse em sistemas distribuídos em suas aplicações potenciais. E aí você já conhecia Flare FLR? Eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Se você já conheceu aqui os links da descrição, clique nos dois vídeos que vão aparecer aqui na minha lateral e continue assistindo ao meu conteúdo. Eu desejo sucesso, bons investimentos e até a próxima! E aí